Uma pessoa morreu e outra ficou ferida durante uma tentativa de roubo, isso foi na madrugada dessa terça-feira. Três criminosos invadiram uma casa na zona rural de Governador Valadares e entraram em luta corporal com os moradores. Olha só, a polícia ainda está à procura dos responsáveis pela ação criminosa. A reportagem está aqui, pode balançar. A madrugada de terça-feira foi de pânico para os moradores na vertente Córrego da Onça, zona rural de Governador Valadares. Três criminosos tentaram assaltar uma residência arrombando a porta. De acordo com a polícia militar, o caseiro informou que tudo ocorreu às três horas da manhã. Na casa, estavam o homem de 59 anos, a mulher dele de 57 e o filho de 33, Jonatas Júnior Souza Matos, que acabou sendo morto. De acordo com alguns moradores que preferiram não ser identificados, crimes desta natureza são constantes na localidade. Três vezes. Arrombaram ali, aqui em casa, sem a gente aqui. A gente chegou no momento de topar com eles aqui. Eles assim, não sei se são os mesmos não, tá? Chegando aqui, jogaram botijão de gás no chão e a gente recuperou alguma coisa, escorreram. As três vezes. Cheguei a ver eles, não esses, né? Esses eu vi também, mas eu não reconheço não. Não é dos outros, tá? A gente já passou a informação da polícia daqui, não é da manhã, né? Dos outros. Mas a gente não sabe se são os mesmos. No local do crime, a polícia militar recolheu duas facas, uma arma, cinco munições, um aparelho celular e uma barra de ferro. Todos os materiais foram encaminhados para a delegacia da polícia civil e serão periciados. De acordo com informações, os três criminosos invadiram primeiro aquela propriedade que fica logo acima. Como eles não conseguiram levar nada, miraram outra residência. Então, eles invadiram aquela casa que fica bem nos fundos. Haviam três pessoas dentro do imóvel. Elas entraram em luta corporal com os assaltantes. Um deles estava armado e atirou contra duas pessoas. Jonathan de Souza Matos, de 33 anos, morreu no local. A mãe dele, de 57 anos, foi levada para o hospital da cidade. A vítima completaria aniversário na próxima quinta-feira. A perícia da polícia civil esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. Após todos os procedimentos, o corpo de Jonatas foi liberado para a funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Agora, a polícia militar quer saber quem cometeu o crime. Em dez dias, esta foi a segunda chácara alvo de criminosos. Na segunda-feira da semana passada, uma chácara no recanto das flores foi invadida por três homens. Eles renderam quatro pessoas da mesma família e roubaram joias, dinheiro, cartões bancários, celulares e outros objetos. A PM pede que quem souber de alguma informação, que ajude nos trabalhos de apuração, repasse para os números 181 e 190. É, a pessoa que mora nesse ambiente normalmente compra a propriedade, Jairão, e você de casa aí, para ter um momento de paz, sabe, né? É, quando eu aposentar que tiver 100 anos, que aposenta no Brasil com 100 anos, né? É, quando eu aposentar, eu vou comprar uma chácara. É, eu posso pensar isso. Mas, há pessoas que conseguem se aposentar o quanto antes, né? Graças a Deus por isso. E elas procuram um lugar desse como um refúgio, para ter paz. Porque lá, elas podem deitar 8 da noite, depois que assistiu o MGR com o Saulo, e ó, dormem ao som do relento. Ao som, é... De quem que canta a noite, além de sapo? Coruja, né? O que mais? Só coruja sabe que canta a noite? Hã? Grilo! Grilo não canta não, já. Ele... Cri-cri-crila. Cri-cri-cri-la. O... A propriedade é essa aqui, ó. Ocorrências policiais constantes. E tem que ter uma providência nesse sentido, né? É porque a propriedade, o lar, é um asilo inviolável. É o que diz a lei. É, nele ninguém pode entrar. Nele ninguém pode entrar. Sem autorização daquele que é o proprietário, que tem a posse. Né? Ou, decorrente de um mandado de busca e apreensão, assinado por um juiz togado. Bom, na teoria é isso. Então, pra eu chegar ali naquela propriedade ali, você acha que eu posso atravessar além daquela porteira ali? Não, eu tenho que chegar e gritar, ó, fulano! Ô, Jairão! Tá em casa! Aí o cachorro vai fazer o barulho, o moço vem conferir. Não, mas aqui o criminoso vai entrando, vai entrando. E aí essa ocorrência tem uma dinâmica diferente. Porque a gente viu aí na frase aí, ó, que o roubo foi tentado, né? Entraram pra roubar, pelo menos é o que a polícia imagina ser. E o outro ato foi um homicídio. Porque deixou um morto em ferido. Então vai figurar aí, ó, um homicídio consumado, um homicídio tentado, ou lesão corporal, não sei como é que o delegado vai entender. E o roubo tentado. Tem que localizar essas pessoas, sabe por quê? Pode até ser que não sejam as mesmas pessoas que invadiram a chácara da semana passada. Essa aqui, ó, que a gente contou. Foi segunda-feira passada, não foi esse episódio aqui dessa chácara que tá mostrando agora, não é, Jairão? No Recanto das Flores. É, que teve uma senhora baleada, né? Uma mulher foi baleada. Então, quer dizer, precisa, quem tem imagem de circuito de segurança aí, interno ou externo, que tenha vigilância, que tenha mostrado, que mostre alguma movimentação. Você que ficou num bar, num restaurante nas proximidades, escutou alguma conversinha esquisita, né? Um sotaque fora do padrão. Então, você pode passar no 181 no disco, denúncia ou no 190. Porque daqui a pouco nós vamos falar de uma sequência de invasões, né? E a gente não quer isso. E pode terminar em tragédia maior do que essa. Essa já foi uma grande tragédia, né? Só de ter uma pessoa morta, uma pessoa ferida, e o lar da pessoa invadido já é, pra mim, algo extremo, né? É, que coisa, hein? Você que tem informação e pode passar pras forças de segurança, viu? O 181 vai cair na central, diz que denúncia, né? O DDU, diz que denúncia unificado. Cai numa central, lá em Belo Horizonte, e ela distribui pras regionais. E o 190, você também pode ligar, vai cair direto aqui na nossa região. Você vai dizer, eu não quero informar a minha identidade, mas eu vi isso, isso e isso. Escutei isso, isso e isso. O carro, a placa é isso. Ou a moto, a placa é essa. O capacete é amarelo, o capacete é preto. Tem um adesivo, sei lá, de que, do pato, do ônibus, o que você quiser. Se tiver visto lá, quiser, não é? É o que você tiver visto, né? Aí você fala lá pra polícia.